Onde é que fica o reto peritônio? Bom, se o peritônio é essa partezinha azul que eu estou mostrando aqui para vocês, recobrindo os órgãos peritoniais, o retro peritônio é tudo que está aqui atrás dele, que não está exatamente recoberto. Repara que o fígado está 100% recoberto. O peritônio dá a volta no fígado. O estômago, o peritônio dá a volta. O baço peritônio aqui, dá a volta totalmente no baço. O rim não dá. No máximo encosta um pouco, mas o que está ao redor do rim aqui é gordura. O pâncreas não dá. No máximo encosta um pouco, mas o que está aqui atrás do pâncreas é gordura. Por quê? Porque pâncreas rins adrenais são órgãos retro peritoniais. Eles podem até encostar no peritônio, mas eles não estão dentro da cavidade peritonial. Eles estão atrás. Beleza? Olha aqui no desenho esquemático do plano sagital, plano de side, que você vê aqui o fígado banhado pela cavidade peritonial, folheto visceral, folheto parietal. Você vê o colo transverso, o estômago, mas o pâncreas, ele apesar de encostar, ele está atrás. A horta, apesar... A horta nem encosta, né? A horta está totalmente atrás. Parte do próprio duodeno está retro peritonial. Peritonial, a segunda e a terceira poção do duodeno são retro peritoniais. Beleza? Parte do sigmode e do reto são retro peritoniais. Na verdade, chega um ponto aqui que não chama nem de retro peritonial, chama de extra peritonial. Beleza? Então, primeira coisa, alças intestinais. Olha aqui no desenho. Está sendo banhada pelo peritônio? Está sendo completamente circundada pelo peritônio? Essas alças do delgado aqui, ó. Tá? Tá. Ah, João, mas o que é esse negócio aqui? Parece uma raiz, um pedículo, que meio que conecta a alça do delgado ao retro peritônio, à parede posterior. Isso aqui, gente, é a raiz do mesentério. Mas a alça em si, ela está banhada pelo peritônio. A raiz do mesentério conecta a alça no retro peritônio, conecta ali na parede dorsal, né? Mas a alça em si, ela é intra peritonial. Beleza? Significa que, apesar de eu não ter peritônio circundando a raiz do mesentério, não tem líquido peritonial dentro da raiz do mesentério. Raiz do mesentério é retro peritônio, ou raiz mesmo, até retro peritônio é difícil chamar isso de retro peritônio, é raiz do mesentério mesmo. A alça em si, ela é intra peritonial. Beleza? Então, continuando aqui o desenho esquemático do aumento maior, que cobre as alças intestinais, do aumento menor, que é esse ligamento entre o fígado, estômago e do adeno.